O Ártico é tão frio. Vamos, Lula Molusco. Você é um artista forte. Você consegue... Bob Esponja. Oi, Lula Molusco. Bob Esponja, o que faz aqui? Só pegando gelo. Fresco. Quer ajuda? Aqui está o seu lanche. Ei, isso aqui está frio. Perfeito. É melhor eu levar você. A fechadura está meio empregada hoje. Está frio aqui dentro ou só eu estou sentindo? Bom, ao trabalho. O quê? Seu seriguente. Ei, chega de palhaçada e vão trabalhar. Sim, senhor. Assim que você aumentar a temperatura. A temperatura vai ficar em 16 graus Celsius. Mas já está formando gelo no teto. Não quero saber se acende-noel ou papai geladoso estão tomando sorvete de bolas. Não. Mexe no termostato. Sabia que você era mugirana demais para aumentar a temperatura. Quentinho. Quero ver quantos dentes aguentam quando você deixar todos com uma gelada. Ei, está demorando tudo. Por que está demorando tarde? Chega de preguiça e vai enfeite. Saiu pedido. Vamos embora daqui. Isso, fujam daquele deserto congelado. Vocês perderam o calor e a alegria de viver. Ei, amigo. Quer comer no balde de lixo? Tá legal. Ao menos o restaurante do serigueijo esvazio. Ei, os clientes estão voltando? Eu não consigo entender o que os leva de volta. Por não é tudo. Põe os hambúrgueres de volta quando terminar. Deixa comigo, senhor. Ainda bem que eu não como aqui. Olhe o pedido. Cadê o meu lanche? Quero o meu hambúrguer de seneu. É pra já, senhor. Delicioso. Ei! Põe imediatamente aí, mocinho. Ei, eu vou para não. Ah, eu vou para não. Eu vou para não. Eu vou para não. Ah! Vou te pegar, Plankton. Muito pelo contrário. Eu é que vou pegar você. Meu carrinho, fujam! Corram! Corram, idiota! Corram! Corram! Corram, idiota! Nada é do certo. Finalmente eu vou ter o amor de Disney! Vamos logo, saiam da frente! Vocês estão bloqueando a saída! Não! Não! Eu fico com isso. Excelente ideia, bloquear a saída com seu corpo, Bob Spongebob. Obrigado, seu Sirigueijo. Perdeu de novo, Plankton. Não vou desistir, Sirigueijo. Eu ainda tenho a minha arma secreta. Um termostato! Um termostato! Um termostato? Isso mesmo, Sirigueijo. Fui eu que congelei o Siricascudo. Viu só? Desta vez, você foi longe demais, Plankton. Você pode bater nos meus empregados. Tentar destruir meu restaurante. Mas ninguém mexe no meu termostato. Serigueijo, você não consegue me vencer. Tentar destruir meu restaurante. Tentar destruir meu Hairgo... Está chovendo hambúrguer de siri. Um lanchinho à meia-noite e de volta para a cama. Durma bem, meu anjinho. Aqui está. Nada como creme de amêndoas do mar e sanduíche de água-viva para ajudar a dormir. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, Gary, eu não me sinto como sempre. Não seja bobo, Gary. Eu não pego resfriando, eu pego espuma. Não, Gary. Se eu tivesse com a espuma, sairiam bolhas de mim. Eu não posso pegar espuma, senão aí eu vou ter que faltar ao trabalho. Não, Gary. Eu gosto de usar a cueca desse jeito. Eu gosto. Ah! Ah!